Anunciar o plano que preparamos, no fundo, para responder a este grande evento que vai acontecer em Braga, como é a pregrinação e o encerramento do Congresso Eucarístico. Portanto, no fundo, as duas linhas que vamos disponibilizar para chegar ao Salmeiro, de 10 minutos na zona do Minho Center, na Avenida Robert Smith, e de 15 minutos na Avenida General Norte de Matos e na Avenida da Liberdade. E depois o regresso no final da Eucaristia, com dezenas de autocarros aqui, que possibilitarão levar as pessoas de regresso à cidade. No fundo, queremos dar alternativas às pessoas que não vêm a pé na pregrinação, que possam também chegar à Eucaristia e que depois possam regressar comodamente no final da Eucaristia. Os autocarros farão vários regressos, portanto, trabalharão em contínuo, de forma a dar resposta às pessoas que estão aqui e que queiram regressar no final da Eucaristia. Neste dia funcionará também o bilhete de eventos, um euro ida e volta para cada pessoa. As linhas vão se manter ao longo de todo o dia, possivelmente não com esta frequência de 10 e de 15 minutos, mas continuaremos a assegurar o transporte ao longo de todo o dia, para as pessoas que eventualmente possam ficar aqui mais algum tempo no final da Eucaristia.